Meu nome é Marcos César Cardoso Lima Filho, estudo no Infissu Campos Pelotas e curso técnico em eletrônica. Participei do projeto de desenvolvimento de sistema para controle de baixo custo para um torno CNC com foco na indústria 4.0. Esse torno pertence ao curso de eletromecânica. Está com a parte de eletrônica um defeito, mas a sua parte mecânica está em boas condições. Com isso, estamos realizando a adequação do torno para uso na indústria 4.0. Devido às restrições de acesso ao IFE por conta da pandemia, a gente está fazendo tudo de forma virtual. Conversa, pedindo auxílio para o professor, ajuda, conselhos, tudo de forma virtual. Os testes foram tudo de forma virtual. A minha parte dentro do projeto foi na área da programação e na área de testes, que foram feitos dentro do Proteus. Como podemos ver aqui, eu fiz um módulo de posicionamento, um módulo de controle de velocidade e de troca de ferramenta. Também fiz a programação da Raspberry Pi para fazer a decodificação do G-Code para comandos para o Arduino. Para a programação do Arduino, foi utilizado o programa Arduino, com programação C++ orientada ao objeto. E para a programação da Raspberry Pi, foi utilizado o programa VS Code, que é o Visual Studio Code, com plugin plataforma I.O. Com a programação Python orientada ao objeto. Para mim, executar essas programações, tive que realizar um estudo sobre orientação ao objeto, já que não é visto dentro do curso Tecnologia Eletrônica. Aqui podemos ver um modelo 3D e um torno CNC. Aqui vemos onde fica a peça, que é controlada por um motor trifásico, que controla a velocidade e o sentido do giro da peça. Aqui nesse carro, podemos ver que aqui fica o motor de passos, que controla o eixo Z, e outro motor de passos aqui, que controla o eixo X. Não mostra na imagem, mas também tem outro motor trifásico, que controla a troca de ferramenta do torno. Aqui é mais fácil de ver. Aqui vai ficar o motor de passos, que vai controlar o eixo Z, e aqui em cima vai ficar outro motor de passos, que vai controlar o eixo X. Aqui fica a peça, e aqui vai ficar as ferramentas, onde vai ter um motor trifásico, que vai trocar a ferramenta para o corte. Foram utilizados dois Arduinos. Um Arduino ficou encarregado dos motores de passos, que controla o eixo X e o eixo Z, e o outro Arduino ficou encarregado dos motores trifásicos, que controla a velocidade da peça e o sentido, e o outro que controla a troca de ferramenta. A Raspberry Pi ficou encarregada da decodificação do G-Code para comandos para o Arduino controlar os motores. E com isso podemos ver um pouco do que foi visto no nosso projeto de modo geral. Muito obrigado por assistir até aqui.